Então gente, na prosa reflexiva de hoje, eu vou estar explicando para as mulheres como fazer um homem feliz, e para os homens como fazer uma mulher feliz. Então é só, mulheres, para fazer um homem feliz, você só precisa fazer o comer, dormir com ele, deixar ele em paz, e deixar ele sair com os amigos. Já para um homem, atenção homens, como fazer uma mulher feliz? Você só tem que ser amigo, ser companheiro, amante, bonito, charmoso, bom na cozinha, você tem que ser atlético, eletricista, encanador, mecânico, carpinteiro, decorador, estilista, poeta, psicólogo, exterminador de insetos, psiquiatra, bom humorado, um bom ouvinte, um organizador, um bom pai, você tem que ser cheiroso, empático, culto, sensível, atento, sedutor, inteligente, engraçado, criativo, forte, compreensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, corajoso, verdadeiro, seguro e topar tudo. E você também, para fazer uma mulher feliz, meu compadre, você não pode esquecer de elogiar a mulher direto, dar presente, ser honesta, abrir a porta do carro, né? Você não pode estressar, você não pode olhar para as outras mulheres que passam na rua, você tem que levantar a tampa da privada, ser professor de informática, não roncar, não enxugar os pés com a toalha, e também nunca esqueça o aniversário dela, aniversário de namoro, aniversário do primeiro beijo, aniversário da primeira vez que você vira, aniversário da mãe dela, né? E o dia dos namorados é simples assim. Ainda dizem que as mulheres são complicadas. Vai, abraço! E aí